Nem maior nem melhor, certo? Pra todos aqueles que são anti-impedia e tá curtindo o baile Baile, tamo junto É desse jeitinho, ó quem tá vindo, ó É nóis de novo, com nova média parando o baile todo Cê tá ruim pra malandro, não vou agir como um bobo Cê blindado por Deus, assinado contra invejoso É nóis de novo, com nova média parando o baile todo Cê tá ruim pra malandro, não vou agir como um bobo Cê blindado por Deus, assinado contra invejoso Cê tá ruim pra malandro, não vou agir como um bobo Cansado, exausto, de passar-se foco Pra meu traito, isso, gelo e água de coco No camarote do baile, nós tá com todo É desse jeitinho, ó quem tá pegando fogo Nós manda beijo e elas chamam de cachorro De fumar, de pesadão, de ouro Aí fica fácil, bicho, que bagulho louco Envolvente, mas nós top agora somos atraentes Se a solteira pode vir rolar com a gente Escolhe o transporte, a Mercedes, a DM Eu de Cayenne, parada quente Sempre me via Aumentava pra geral que nunca viu Aqui o nome na lista, manda beijo e fez pincel E o bonde das meninas na hora já se abriu Até sorriu Só não pediu É nóis de novo E novamente parando o baile todo Citarro, tá malandro, não vou agir como um bobo Cê blindado por Deus, assinado contra invejoso Cê blindado por Deus, assinado contra invejoso Puxando o bonde Eu tava perto do nada, eu tava longe Eu vim em frente em questão de alguns instantes Um dia uma vida, outro dia era outra condição São coisas loucas Tava na sua e fui parar na zona leste Interior na zona norte, zona oeste Nas águas da baixada, no pião, nós tá de jet, de leve Vai segurando, moleque E as viagens, selecionadas, paisagens mais bonitas Fernando de Noronha, Dubai, Tão com Floripa Paraíso tropical, vem com nós que isso é vida Chama as amiga, não se intimida É nós de novo, e novamente parando o baile todo Se tá roda, malandro, não vou agir como vou Eu sou blindado por Deus, assinado contra invejoso É nós de novo, e novamente parando o baile todo Se tá roda, malandro, não vou agir como um bobo Sou blindado por Deus, assinado contra invejoso Se tá roda, malandro, não vou agir como um bobo Jalkas Tchau, tchau.